Boa tarde doutor, tudo bem? Doutor, eu até separei as peças aqui, mas isso aqui estava um chiqueiro tão grande que eu acabei passando a mão aqui, caiu no chão e eu joguei tudo varri tudo sobrou só isso aqui, mas a outra etapa de potência aqui que eu tive que trocar, acabou indo tudo para o lixo mas vamos lá, está tudo funcionando, beleza? Deixa eu só abrir aqui um pouquinho porque senão fica aparecendo, eu coloquei uma lâmpada aqui para poder simular a carga ele já está em 110, 127, então é só ligar vamos ligar 500 milissegundos 3,2, vamos lá perfeito tempo de resfriamento do tubo ou da ampola não vou esperar não, porque senão esse aqui vai longe beleza 800 milissegundos resfriamento perfeito de novo doutor, vai durar mais uns anos abraço, já está liberado para poder retirar, tá bom?